Ela é tão bonitinha, formocinha Todo mundo gosta dela Aoughing a finalidade, formocinha Se a complete a finalidade, formocinha Você quer que eu seja mais fácil Eu acho que é muito bom Eu acho que é muito tempo Até todo mundo se comente na cidade Desde que essa miúda tá perdida Outros pegam a bunda, a vida afunda E dizem não tem vida Mas é muito bela, é cheio nenhum Não sei que é vida nenhum Não acho que é a cheio nenhum Sou homem, é que? Todo mundo diz Poo, 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 poo 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 Zanama rifa, ele lombu rifa Kahiki mubira e xenifa Atute na ote anifa Esa ya yokube ya Mapele tantarana Wata nalopana Yola Suka baka ninupela Kuma bahino oje ya Yola Mapele tantarana Mapele tantarana Echê ninyu Mshike evite nyu Mshike yasha ninyu Sou homem, é que? Todo mundo diz Justino Dynamico of Muse O blog de sucess 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 Obrigado.